Agora 7h40 no horário de Brasília, meia-noite e 40 no horário de Paris. Vamos falar de Marcinho VP, um dos maiores traficantes do Comando Vermelho e da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Com Marcinho VP, pai de Oruan, inclusive rapper, ou trapper, não sei qual é o certo. Marcinho VP na cadeira número 1, a Academia Brasileira de Letras do Cárcere é inaugurada no Rio. A advogada-chefe do Comando Vermelho defende que a inclusão na entidade recém-criada representa um reconhecimento pelo seu esforço, dedicação e ressocializar através da produção literária. A Academia Brasileira de Letras do Cárcere tem Fábio da Hora, o Sagar, Sagat, na verdade, já estou aqui metendo o francês aqui, não estou falando a última consoante, é Sagat. E o Marcinho VP, entre outros detentos, eles agora fazem parte de uma Associação Brasileira de Letras, assim como a Associação Brasileira, a Academia, perdão, a Academia Brasileira de Letras que está lá no bairro, é no centro ali, quase aterro do Flamengo. Então, se a Academia Brasileira de Letras pode existir, a Academia Brasileira de Letras do Cárcere também pode existir. O problema é que os crentes não gostaram disso. Os crentes estão atacando o Marcinho VP pelas redes sociais. Eu vou falar um negócio para você que é crente. Tu tem que ter muita fé para tu atacar o Marcinho, viu? Porque eu vou te falar uma parada, negão. Não faz isso não. Tá maluco. Deixa o homem quieto escrevendo. Marcinho escrevendo é melhor que o Marcinho indo atrás de você. Eu vou te dar um papo aqui, tá? Mas os crentes não estão satisfeitos com isso. E aí o que me deixa é um questionamento. Quer dizer, porque eu já fui sendo crente, eu fui muitas vezes no presídio. Então, se você é crente e está achando ruim os bandidos escreverem, tem alguma coisa errada contigo, não com eles. Porque a gente passa a vida tentando fazer com que esses caras aprendam a ler e escrever e saiam do crime. Adivinha, é isso que está acontecendo. E aí, na hora que acontece isso, vocês acham ruim? Porra, vocês são um espírito do mal mesmo, né, bicho? Eu quero deixar um salve aí, ó. Bandido bom é bandido escritor. É bandido do rap. Escadinha mesmo. Escadinha escreveu, fez rap com o Mano Brau. Tem um CD do Escadinha com o Mano Brau. Racionais. Então, é o seguinte, meu camarada. Sorte aí para a rapaziada da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Quero até mandar uma carta para eles aí, escrever, mandar um livro, fazer uma parada para eles lerem um bagulho meu lá, tá? Hein? As grades não podem prender os nossos pensamentos, meu camarada. Um abraço para todo mundo, então, que está lá do outro lado, né? Puxando sua etapa. A vida é assim mesmo. Apoia o nosso trabalho pelo Pix. Quer fazer um Pix para a gente? Faz um Pix para a gente. Olha o barulhinho. Faz um Pix para colundeterça.gmail.com ou apoia.se barra colundeterça ou também apoia a gente pelo Instagram. Valeu!